Tudo pronto? Vamos à partida. A atenção! Foi dada a partida para o sétimo par do programa, a prova especial profissionais do TURF, Gonçalino Feijó. A partida foi boa. Ace Blue toma a ponta, lá por fora Golden Mountain, avança e tenta e toma a segunda, Little Point por dentro corre em terceiro, em quarto vai aparecendo o Zegadir, em quinto vai atuando o comedor o Bajara Fighter, assim passa da primeira para a segunda metade da reta oposta, Ace Blue tem um corpo inteiro em vantagem, Little Point passou para o segundo, em terceiro corre Golden Mountain, na quarta colocação o Zegadir em quinto, corre o Bajara Fighter, em sexto aparece Craftman, já buscando a quinta colocação, assim corre na primeira metade da grande curva, Ace Blue voltou a tirar um corpo inteiro de vantagem, lá por fora Golden Mountain passou para o segundo, em terceiro por dentro o Little Point, em quarto o Zegadir, em quinto o Craftman, em quinto o Bajara Fighter, assim vão se aproximando da reta final, contorna a curva de chegada e entram pela reta final da prova especial, o profissional do TURF, Gonçalino Feijó, 2004, avança por fora Golden Mountain, já vai tomando a ponta, já vai livrando cabeça e pescoço de vantagem, Ace Blue não se entrega por dentro, reaciona, vem novamente brigar pela primeira colocação, estão emparelhados, cabeça e cabeça por fora Golden Mountain, tem cabeça de vantagem, o Ace Blue volta por dentro, os dois brigam agarrados, o Ricardo trocou o chicote para a canhota, voltou a livrar a cabeça de vantagem, o Ace Blue voltou por dentro, reacionou, retomou a ponta, livrou cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, correndo por fora Golden Mountain, na ponta Ace Blue, um corpo inteiro de vantagem, Golden Mountain corre em segundo, cruza a faixa final, primeiro Ace Blue, segundo Golden Mountain, depois Craftman, o Bajara Fighters, Zegadir, Mountain Trap, embolado, Little Point, até o último foi Ash River, vamos aguardar o placar. ali vários profissionais do Turf, e também familiares de Gonçalino Feijó. Tempo do Pairo, 1 minuto 37 segundos. 1910, 2004, Dr. Abdon Milanes, presidente da Comissão de Corridas, junto com o Dr. Sérgio Gonçalves, comissário de Corridas, vão fazer a entrega. Dr. Abdon, por gentileza. Nessa oportunidade, o Jockey Club Brasileiro homenageia a todas as classes profissionais do Turf, cavalarias, treinadores, jockey, aprendizes, e na data de hoje, uma homenagem especial ao nosso Gonçalino Feijó, figura que marcou a história no Turf, não só pela sua competência profissional, pelo carisma pessoal. E agradecemos, então, a presença da diretoria da entidade, dos profissionais do Turf, através do seu presidente, José Luiz Pedroza Júnior, seus diretores, Auxílio Morales e Léo Cury. Na tarde de hoje, tivemos como vencedor da prova, o animal Ace Blue, proprietário dos Turf de Eternamente Rio, criação do Áreas Quero Quero do Sul, treinado por Luiz Esteves, pilotado por Jivang Maranje. Eu pedi, então, ao presidente... E agora, ao presidente José Luiz Pedroza, que entregasse ao... Representante do Criador. O Auxílio Morales entregasse ao treinador, Luiz Esteves. E o Léo Cury, que entregasse ao Jivang Maranje. Mais uma vez, agradeço aí a presença dos diretores da entidade e parabéns aos vencedores. Obrigado, boa tarde. Está aí, feita a premiação, voltando aí para a cidade de Jardim, com mais um...